Aquele maluco do Arminer invadiu a casa e quase me atacou. Meu Deus. O perigo é sorrateiro. Já lembrei de mim? E ameaça a vida dos inocentes. Você é ruim. Arminer, você está me machucando. Abra os olhos. O que temos nós contigo, Jesus Nazareno? O mal irá confrontar o Messias. Veio nos destruir. Eu bem sei quem és. E o Salvador irá manifestar seu poder. É o Santo de Deus. Olha-se. Espírito de mundo. Sai dele agora. Jesus.